Fala galera, tudo bem com vocês, vamos aqui jogar esse jogo educativo, então estamos aqui galera na DLCzinha nova do beat up, estou começando agora galera, eu não sei os padrões desse jogo, não sei lá, só estou metendo tiro aqui de magiezinha, tem que ver os padrões né galera, esse jogo aqui é muito fácil, um jogo assim que você joga para você se acalmar, se distrair, mas é isso aí, vamos lá galera, ver os padrões, padrões, por enquanto está dando boa, fica aqui em cima, o que eu percebi ele só faz acho que uns três tipos de coisa, três tipos assim de ataque, esse é o tal do segundo round aqui galera, sem perdão agora hein, eu acho que vou descer, ah entendi, as coisinhas, ah consquei, o Kinesi é doido, o Kinesi é louco, vai buscar o caraná de perto, só toma, caraca, beleza, beleza, tirei uma barba do rapaz agora que só vou, ahn, tá a bolinha vem pra lá e pra cá, os gnome vem tentar atacar, acho que dá boa galera, dá boa, dá boa, dá boa, dá boa, vai dá boa, vai dá boa, vai dá boa, vou ficar aqui galera, vou nem me mexer, tenho duas vidas ainda, aí que vai, vou nem me mexer, vou ficar por aqui mesmo, estou tranquilo, foi, falei que não, ah passamos bem felizão, dancinha da comemoração, vamos lá, pra onde agora, tá, 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 lembre-se, não sei o que, vambora, é, primeira vez que estou jogando galera, não joguei nem o primeiro aí, que é dos copos aqui, mas vocês curtir, a gente vai iniciar, então beleza, estamos aqui no segundo boss, eu acho, não sei se tem em ordem, ou é em ordem, ou se vai quem você quiser, mas enfim galera, vou um cachorro com o solote, perto de casa aqui, mas dane-se, vamos embora, isso aqui me lembrou, aquele rei gelado, do, do Hora da Aventura, quem mais aí se lembrou, deixa nos comentários aí galera, mas me lembrou bastante hein, deixa eu ver o padrãozinho disso aqui, ah, tem que decorar galera, senão você vai só se der, iiiiixi, se dá mal, que nem eu aqui, ahn, nossa, já era já, já era, simbora agora, segundo round, vambora, enfrentando que o rei gelado da Hora da Aventura, vou atacar aqui galera, ahn, como vocês perceberam galera, é, como eu não joguei ainda né, esse jogo, primeira vez que estou jogando aqui, eu, estou jogando no fácil, entendeu, mas de fácil é só o nome mesmo que está dizendo que está fácil, porque fácil não tem nada não, mas, ahn, que nojo, ahn, que louco, duas vezes já, voltando galera, mas fácil, é só, é só o que está escrito lá, vou repetir aqui, porque já deu ruim já, tá louco, agora vai, agora vai, agora vai, sim, 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 hit, sem hit, mas, galera, se vocês curtir, esta gameplay aqui, do tio, ralando aqui, eu, vou treinar, treinar, pegar os macetezinhos, para, chegar destruindo aqui, no modo hard ainda, só que, brabo, o, o jogo, e a delícia, hein, chama, é que é falar bem real, para vocês galera, se eu joguei, joguei muito pouco, joguei um pouco do, daqueles do, 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 o jogo, né, e agora estou jogando a primeira vez aqui, com vocês, a delicizinha, mas, é, aquele jogo de, de hardcore mesmo, né, bom, eu, reparei aqui, né, essa da geladeira aqui, está, está de boa, claro, né, que eu tenho, que eu sei que, se eu botar no hard vai ser diferente o negócio, mas, já tem uma base, já tem um treininho, já tem um treininho, que nem eu fiz aqui, não sei não, se vai dar boa, galera, não sei se vai dar boa, isso aqui, tá, tá bom, entendi, 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 agora vai, entendi, 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 entendi E aí galera conseguimos passar do rei gelado agora vamos para chover onde que a fase de avião em base de avião embora ok deixa eu ver o que tem que fazer aqui tá provavelmente tá beleza tal tem disse em cima de jogo com as bolinhas de tênis lateral tive que ele vai e eu não vi também não vendo tá 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 entendi ele já tá tá tem um padrãozinho o tá tá eu levei dano tô entendendo já galera peraí meio que ele faz as mesmas coisas da tatuagem aí depois da das melancia né e o cachorro jogando as bolinhas depois e eu acho que é míssil saindo não sei assim ah tá de brincadeira tá de brincos agora vai agora vai agora vai turbo agora galera agora vai sem perdão sem perdão tá peguei uma desmanha já pulou para cima e vou usar esse aqui mesmo galera é vou fazer isso aqui ó lateral aqui em cima aqui foi em cima esses aqui do triângulo zinho lateral jogou outro já tá atrás da boa ai 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 já era a era dominando esse jogo joga é domination seu jogo é meu capacho bicho vai que vai vai que vai por mais que fácil aqui seja difícil né e o normal seja outra difícil imagine o hard daqui o bicho pega mesmo tá louco bora bora lembrando graças que é a parte 2 desse vídeo aqui ó comenta e curte em pra dar aquela moral hein vim saber que vocês estão curtindo a game bora vambora isso que é novo caraca o que fazer aqui tá com o cachorro eita e me perdi já galera o que que é pra acertar nossa ai 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 agora peraí 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 eu acho que eu sei o que que é ah beleza depois de um ano tá mesmo os padrões também já reparei então bora meu galera fica imaginando como é que deve ser isso aqui no hard vai ser muito turbo bora bora de boa, de boa, de boa boa que vai, vai, que vai foi chama tchau 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 tchau